Este programa é um oferecimento, Centro Cultural Marta Watts e Núcleo Universitário de Cultura da Unimap. Liberdade de inovar e criar. A arte contemporânea, desde seu surgimento no século XX, permitiu que o artista pudesse explorar sua arte com os mais diferentes materiais e suportes. Com estilo marcante, ela tem um conceito, uma ideia e uma atitude. A arte contemporânea é a arte que está acontecendo no momento. E, embora ela tenha esse nome contemporâneo para definir os trabalhos mais atuais, o contemporâneo abrange um significado muito extenso. Então, qualquer pessoa, ao meu ver, qualquer pessoa que esteja fazendo arte é um artista contemporâneo. Embora seja definido como uma linguagem específica de um tipo de arte. É por isso que em todos os lugares onde você vai hoje, você entra num espaço cultural que está mostrando a arte contemporânea, você fica com uma infinidade de coisas para você ver, porque a arte contemporânea se ramificou e deu a oportunidade do artista mostrar a sua arte, o seu pensamento empírico, completamente despadronizado. Dada a grande quantidade de informação, de coisas que a gente recebe e de tecnologia, ela se baseia muito nas relações. Então, as relações todas é que conduzem o trabalho do artista. Foi as primeiras manifestações de criação de arte. Eles não pintavam o que eles viam, eles pintavam o que pensavam. Chamando a atenção da sociedade para certos direitos que o ser humano tinha e obrigações também de conservar a natureza. E eu fico às vezes até embargada assim de falar, porque muitos começaram a trabalhar com a parte espiritual. Eles transcendiam o campo físico, aí eles entraram no campo emocional e muitos deles já saíram e começaram a trabalhar com o campo muito mais sutil que era o campo espiritual. O artista se baseia, por exemplo, nas dificuldades dos relacionamentos sociais, nas discussões, nas brigas, na política. Tudo isso influencia o trabalho do artista. Então, até a própria pessoa que faz uma performance, por exemplo, o que ela está fazendo? Ela está tirando um trecho do cotidiano da vida de determinadas pessoas e está mostrando para você num museu, numa praça, num outro lugar, que você vai ter, o observador ou o espectador, vai ter um olhar diferente sobre aquilo que está acontecendo na vida cotidiana. Quando eles fazem uma abertura de arte, principalmente a arte contemporânea, eles não têm muito público. Apesar de eles mexerem com todos esses nichos, eles não têm muito público porque o povo não entende direito. Isso é uma coisa muito difícil de explicar, porque quando ele se identifica com uma arte que está exposta, um objeto, uma instalação, qualquer coisa, mexe com o espírito dele. E, às vezes, ele fica perturbado, porque ele não esperava que ele ia ficar assim. Ele precisa se trabalhar para poder entender o lado que ele não consegue tocar, que não faz parte do dia a dia. Não é uma pintura de um rio, é uma coisa que está mexendo com o subconsciente dele, e não o subconsciente raso ligado com a matéria. É uma contribuição que os artistas dão à sociedade nesse sentido. É uma oportunidade de você ver as coisas sob um outro ângulo. E aí Legenda Adriana Zanotto